Olá, boa tarde. Foi apresentado agora há pouco na Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba o suspeito de ter matado um homem no começo de agosto na cidade. A Andréa Trevisão está na DIG e ao vivo tem as informações. Muito boa tarde, Andréa. Boa tarde, Nolan. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento. O crime foi na madrugada do dia 1º de agosto. Eu vou conversar agora com o doutor Rodrigo Aires, que é o delegado assistente da DIG e Sorocaba. Boa tarde. A polícia já sabe o que teria motivado o crime? Sim, a motivação foi passional. O Fabiano, que era vítima, ele havia paquerado a namorada do autor, que é o Pedro Henrique. Em razão desse fato e de outros envolvimentos, acabou vindo a matar a vítima. Pedro Henrique Domingues da Silva, de 21 anos, ele já tinha passagens pela polícia? Ele disparou? Sim, Pedro Henrique já possuía passagem por tráfico, por roubo e ele efetuou um disparo que atingiu o peito da vítima. Ele já foi preso onde ele estava? Ele foi preso, porque foi decretada a prisão temporária dele, pelo prazo de 30 dias. Foi preso em sua residência e agora ele se encontra no centro de detenção provisória. A vítima, doutor, o Fabiano Lopes Benevides, de 25 anos, inclusive, ele queria até assumir uma suposta gravidez, é isso? Sim, exatamente. A vítima, como eu já disse, havia iniciado uma paquera com a namorada de Pedro e ela estaria grávida. Inclusive, nessas conversas que ele teve com a namorada do autor, ele insinuou que assumiria o filho se ela ficasse com ele. Ok, muito obrigada pelas informações. Pedro já está preso no CDP de Sorocaba. Nolan? Tá certo, Andréia. Obrigado pelas informações. E na rodovia Castelo Branco, em Itu, 325 quilos de maconha foram apreendidos. O Renato Raggio tem as informações. A droga foi apreendida dentro de um carro na Castelo Branco, em Itu. Eu converso agora com o cabo da Polícia Rodoviária, Fernando Gonçalves. Cabo, como foi a abordagem? É, por volta das 16 horas e 30, pela rodovia Castelo Branco, precisamente no quilômetro 74, município de Itu, foi verificado que o veículo, o condutor do veículo, foi dado o sinal de parada para o mesmo, o mesmo tentou evadir-se da fiscalização, sendo interceptado e foi localizado no interior do veículo a referida droga. Tá certo. Agora, o que deve acontecer com o rapaz e também com a maconha apreendida? É, eles vão ter feito a volta de prisão em Fragrante, pelo artigo 33 da Lei de Entorpecente, e ele vai ficar à disposição aqui da Polícia Federal. Parabéns à Polícia, então, pela apreensão. Olha, as aulas da Escola Ari de Almeida Sinisgale, em Tatuí, foram normalizadas nesta terça-feira. Ontem, as crianças foram dispensadas, depois que dois menores invadiram a unidade, que fica na Vila Esperança. Eles quebraram móveis, materiais pedagógicos, bebedouro, vidros e portas fizeram uma bagunça. Segundo a Prefeitura, os itens já foram repostos. Foi negada a eliminar do habeas corpus de Anderson Lúcio de Oliveira, que agrediu com uma cotovelada Fernanda Regina Santiago, em São Roque. Nesta segunda-feira, ele enviou uma carta pedindo perdão a ela, alegando que foi um ato impensado e que está aliviado por ela estar bem. Anderson também pediu perdão à própria família e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Segundo o advogado de Fernanda, que já recebeu alta e passa bem, a atitude não mudou a situação e a família da vítima não se comoveu. Um bingo foi fechado nesta manhã na Vila Fiore, em Sorocaba, e nós voltamos a falar ao vivo com a Andréa Trevisan, que tem mais informações sobre essa história. Andréa. Nola, segundo a polícia, 14 câmeras estavam instaladas no local que era monitorado durante 24 horas. Qualquer pessoa que se aproximasse do local poderia ser visto em três televisões. Mais de 50 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. A ocorrência foi registrada no D.P. Norte de Sorocaba. E uma outra notícia, um preso de 42 anos se matou em uma cela do D.P. Norte nesta terça-feira. De acordo com a polícia, ele havia sido preso ontem, nesta segunda-feira, suspeito de ter esfaqueado a própria mulher. A vítima, de 31 anos, levou uma facada na barriga e está internada em estado estável no Hospital Regional de Sorocaba. Nola. Tá certo, Andréa. Obrigado pelas informações policiais. O cartório eleitoral de Sorocaba faz hoje uma fiscalização para evitar abusos cometidos em propagandas eleitorais. Até agora, 32 cavaletes irregulares foram apreendidos na cidade. Renato Rajo, perdão, Andréa Trevisão. Até agora, o cartório eleitoral de Sorocaba já recebeu 38 denúncias. Eu vou conversar para mais informações com o João Lima, que é chefe de cartório. João, a maioria das reclamações é sobre o quê? A maioria das reclamações é referente aos cavaletes. Os cavaletes colocados ao longo das vias públicas nas áreas de jardim, ou seja, nas áreas ajardinadas e gramadas. O que pode e não em relação aos cavaletes? Os cavaletes podem ser colocados ao longo das vias públicas, desde que não atrapalhe o fluxo de pedestres e de veículos. E proibida nas áreas de jardim e no canteiro central, gramado. Tem algum telefone ou site para denúncia? O site é muito fácil. Ele entra no site e lá formula a sua denúncia. Inclusive, pode até colocar fotos, anexar fotos. Isso, o denunciante, uma vez que ele informa o endereço da denúncia, ele pode tirar foto daquela denúncia, daquela propaganda que ele considera irregular e anexar a denúncia para a gente poder constatar rapidamente. Muito obrigada pelas informações. Eu vou falar o site, então, que é o www.tre-sp.jus.br Olha, nesta segunda-feira, os diretores da Santa Casa se reuniram com o Sindicato da Saúde para definir a contratação de 40 novos funcionários temporários que vão poder atuar por até seis meses. Essas contratações devem ser realizadas por uma empresa terceirizada por meio de um edital. Os novos funcionários vão poder atuar em diversas áreas da unidade, inclusive na ala psiquiátrica, que completou um mês de atendimento e hoje mantém 15 leitos, divididos em cinco quartos. Hora de falar do tempo. A terça-feira deve ser de sol em toda a região. A região Sorocaba registra hoje mínima de 17 e máxima de 31 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Iperó, as temperaturas variam entre 17 e 31 graus. Em Jundiaí, a mínima é de 20 e a máxima de 29. Mesma máxima prevista para Itapetininga. Em Mairinque, a mínima é de 14 e a máxima de 28 graus. E olha só que notícia boa, a TV Alta hoje, a menina de 10 anos, que foi salva pela cadela de uma tentativa de estupro em Pilar do Sul. A menina ficou em coma durante cinco dias no Hospital Regional de Sorocaba. O suspeito, João Machado Rodrigues, de 43 anos, está preso. A reportagem completa sobre a volta para a casa da garotinha e o encontro com a cadela, você acompanha no Noticidade com Simone Marqueto. Agora a gente fala de solidariedade. O empresário de Sorocaba doa prótese de braço à criança que perdeu o braço depois de ser atacada por um tigre em zoológico do Paraná. O molde já foi retirado e a prótese terá antebraço e braço conectados pelo cotovelo. A mão terá a cor semelhante à do menino. As peças cobertas por silicone vão se transformar em uma só que ficará presa ao corpo por meio de uma cinta. Devido ao amputamento total do membro, a criança não terá condições de realizar movimentos. Ele perdeu o braço inteiro. Se tivesse sobrado uma pequena parte ali, um coto que a gente chama, daria para mim captar o sinal cerebral dele, que é a contração muscular. Então a gente usa um músculo flexor e extensor. No caso dele, não tem. Então ele vai ter que usar uma prótese que a gente chama de estética, que é mais assim, para fins psicológicos, para não ter a perda do membro e também para não dar um problema de coluna, uma escoliose. O especialista explica que o primeiro passo antes de usar a prótese estética, avaliada em 20 mil reais, é passar por sessões de fisioterapia durante dois meses. Tem que fazer uma fisioterapia específica para inibir um pouco essa dor fantasma. É uma dor que aparece muitas vezes quando a pessoa perde um membro. O nosso cérebro não interpretou a perda do membro. Ele começa a mandar mensagem. Principalmente pelo fato da amputação ter pego várias inervações e tal. Então tem que fazer uma dessensibilização. Vrajamani Fernandes Rocha, de 11 anos, foi atacado por um tigre no zoológico de Cascavel, no Paraná, no mês de julho e teve que amputar o braço inteiro. A empresa de Sorocaba doou próteses até Vrajamani completar 18 anos. Parabéns pela solidariedade. Merendeiros de Sorocaba e Votorantim fizeram manifestação hoje. O motivo é a falta de pagamento de salários. Elas podem entrar em greve. Duzentas funcionárias se reuniram em frente à sede da empresa terceirizada, que recebe o repasse da prefeitura. E depois do protesto em frente à empresa, elas seguiram para a Câmara Municipal de Sorocaba, que instaurou uma CPI para apurar as denúncias feitas em relação às merendas. Veja na reportagem. As merendeiras lotaram o auditório da Câmara. Segundo a presidente do sindicato da categoria, hoje mais de 20 escolas municipais de Sorocaba e Votorantim tiveram as aulas suspensas. Elas já entraram com pedido de greve. Comunicando tanto a empresa quanto a prefeitura, tivemos três meses arredondas no ministério. E a empresa se nega totalmente a pagar os atrasados, multas, essas coisas. Segundo elas, o salário desse mês estaria atrasado. E essa não seria a primeira vez. Outros benefícios seriam negados pela empresa terceirizada. As condições de trabalho também não são adequadas. Produto de limpeza não existe. Desde o recesso, pelo menos na escola que eu trabalho, entrou dez detergentes. Nós usamos oito por dia. Não tem saco de lixo. A direção está fornecendo para nós. Falta a carne. A carne, quando vem, é de má qualidade. Não é uma carne boa. É uma carne muito cheia de gordura, sebo, e você não pode fazer nada. Tem que fazer aquilo. É bem difícil, porque a gente acorda cedo, cumpre um horário, tem responsabilidades para cumprir. E as nossas contas? Quem paga? Por conta da situação, o vereador Caldini Crespo fez um requerimento já assinado por doze vereadores. Uma CPI para apurar a situação da merenda foi aberta pela Câmara. É apenas a ponta do problema. O problema vem de muitos anos, com esquema de corrupção em cima da merenda de Sorocaba e de outras cidades. E está faltando alimento nas escolas. Não é só salário para essas profissionais. Por todos esses fatos graves, é que nós já conseguimos as assinaturas necessárias neste exato momento acaba de ser instalada mais uma CPI, a CPI da merenda de Sorocaba. O secretário João Leandro prestou esclarecimentos. Ele alegou que a prefeitura já pediu uma nova licitação para substituir a atual empresa. Entretanto, o processo está no Tribunal de Contas do Estado. Nós não temos poupado esforços e nem medo de desgaste. Nós temos tomado todas as medidas que juridicamente são possíveis tomar. Nós entramos em contato com a empresa ERJ, que não respondeu às nossas perguntas. A prefeitura de Votorantim respondeu por telefone que das 170 merendeiras, apenas 16 não trabalharam. Segundo a prefeitura, as aulas continuaram normalmente em Votorantim. E o Manchete Noticidade termina aqui. Outras notícias da região, às 20h para 7h no Noticidade com Simone Marqueto. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau.